O que nós podemos garantir é que nós vamos adotar uma política que venha a separar a gestão financeira da atual administração da nova administração que vai assumir no dia 1º de janeiro. As despesas autorizadas na nossa administração, elas vão ser pagas na nossa administração. As despesas que foram feitas agora, em 2012, vão ficar esperando para que nós possamos fazer esse real levantamento e esperando também que nós possamos definir uma política de enfrentamento desse estoque de débito. E aqui no estúdio nós conversamos agora com o prefeito de Terezinha, o Mano Ferre, que deixa a prefeitura da capital daqui a 12 dias. Boa noite, prefeito. Boa noite, carinha. Prefeito, o senhor acabou de rever a entrevista do prefeito eleito de Terezinha, deputado Firmino Filho, afirmando que vai rever as dívidas que a atual gestão vai deixar? Veja, o deputado Firmino, na campanha, disse que nós não iríamos pagar os servidores no mês de setembro. Pagamos setembro, pagamos outubro, novembro. E aí entraram até com ação contra a prefeitura, se antecipando, dizendo que nós não íamos pagar o décimo terceiro. Aliás, 50% do décimo terceiro, porque já o fizemos quando o aniversário das pessoas, dos servidores. Tudo isso foi feito, inclusive, o décimo terceiro nós antecipamos, era para pagar amanhã, dia 20. Hoje, antecipamos em uma semana. A mesma coisa é o salário do mês de dezembro. Hoje nós temos condições de pagar, já estamos com os recursos dos servidores públicos em caixa para pagar o mês de dezembro. Enfim, estamos pagando. Agora, há um estresse, há uma síndrome em decorrência da mudança de prefeito, de administração. Claro que nós, como as demais prefeituras capitais do Brasil, estamos tendo dificuldades. Agora, é preciso que se fale também no que nós vamos deixar. Em projetos já contratados, hoje mesmo assinei, com a Caixa Econômica, mais 160 milhões de reais. Aliás, 170 para saneamento e pavimentação asfáltica e paralelopipo na cidade de Terezinha, além dos 300 milhões que nós já estamos aplicando em obras. Isso é com relação a esse estoque de dívida que se falou em 200 e tantos milhões. Veja, incluindo o salário de dezembro, dois, aliás, dois meses, novembro, dezembro e o 13º, 50%. O senhor tem noção de quanto vai deixar de dívida, então, para a próxima gestão, se vai existir realmente? Estamos, veja, eu vou ser disso. Nós estamos há 12 dias. Eu estou fazendo um esforço muito grande. Aliás, ele fez um mal à cidade de Terezinha. Quando recomendou à Câmara não aprovar o refim, que era bom para o final dessa administração, talvez se nós estivéssemos com ele em execução, nós iríamos deixar pequenas dívidas. Isso aí é natural. Tudo se faz em todas as administrações. Inclusive, ele já passou por isso. Só tem enfrentado, prefeito, muitos problemas nesse final de gestão com relação a isso. Não, 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 não. A cidade, as obras. Hoje, eu já estive visitando três. Nicanor Barreto, uma obra muito bonita, que está sendo feita e vamos entregar. Estive visitando hoje também, ali aquela, onde disseram que vão andar de saia. O senhor acredita que vai dar tempo para entregar o viaguto? Vou entregar 80%. Vai passar, quem disse que ia passar e saia, iria, vai passar. Não sei se ele vai, se vão. Isso aí eu não vejo, eu estou vendo essas coisas assim que não constroem, eu não gosto de ver nem de ouvir. Mas vamos entregar 80% do viaguto da Higínio Cunha, cruzamento da Higínio com a Barão de Castelo Branco e nós vamos passar. Creio que no dia 28, 29, estamos passando por cima dela. Vai ficar apenas decoração, coisinha simples para fazer. Vejo, além disso, outras obras, nós estamos inaugurando, a outra etapa do projeto Lagoa do Norte, a etapa grande, vamos inaugurar agora domingo, ou seja, nós estamos nesse final de mandato muito felizes, porque não tem obra parada. Todas as obras eu tenho andado em duas, três, quatro diariamente. Antes, nós exibimos a matéria aqui do Ministério Público, entrando com a ação contra a Prefeitura e contra a Fundação Municipal de Saúde, exatamente por questão de não estar aplicando os recursos no combate à dengue. Como é que o senhor vê isso, prefeito? Olha, isso aí eu estou tomando conhecimento agora. Aliás, o presidente da Fundação, o João Rodrigues, me informou há três dias que, inclusive, uma coisa bombástica que aconteceu durante todo esse período, o pessoal falando e com relação à dengue, agravamento, novo surto, novo surto, ele tem para surpresa de todos, ele não me entregou ainda um relatório totalmente mostrando o contrário. Então, para mim, a surpresa é essa entrevista agora que eu vi rapidamente da doutora Cláudia Cláudia Seabra, quer dizer, eu vou sair daqui e perguntar, o João, quando ele pediu dar uma informação, estou tomando conhecimento de outra. Na realidade, que nós melhoramos muito, você veja que há seis meses, seis meses, não se fala em problemas na área de saúde. Nesse exato momento, funcionando de 18 às 22 horas, quatro ambulatórios do trabalhador. Quando, na campanha, o candidato Firmino Filho dizia que ia fazer lineuzinho aqui, lineuzinho e acolá. Quando nós já está em funcionamento, pusemos em funcionamento quatro ambulatórios do trabalhador, funcionando na zona leste, centro, aqui na zona sul e na zona sudeste. Quer dizer, e leste, aliás. Prefeito, para a gente fechar, o que a gente quer saber, qual vai ser o seu futuro político agora? Tem aquela história do futuro, desde o tempo do Armando Falcão. Naquela época, sei lá, difícil, nebulosa da Revolução, ele dizia sempre adeus pro futuro, adeus pro pertenço. O senhor vai para a equipe do governador Wilson Martins? Não, não, veja, eu vou entrar de folga, vou terminar meu mandato, vou repousar um pouquinho com minha família, não é? E quando eu voltar, a gente vai ver, vamos ver, avaliar. Eu já trabalhei muito nessa área pública, 50 anos de serviço público, mas eu estou sempre disponível para servir, servir. Agora, cargo, assim, que eu já ocupei muito, essas coisas eu não estou pensando não, não sabe? Vamos ver como as coisas vão ficar, vamos avogar, vamos esperar as coisas chegarem. O futuro, futuro, vamos ver. O futuro é de 2014? Pode ser, pode ser. Veja que nós tivemos a votação, praticamente, que o eleito teve, mais de 200 mil votos. Enquanto isso, deixaram de votar 130 mil pessoas, deixaram anular o voto, votaram em branco. Quer dizer, eu estou numa situação muito cômoda. Eu não sou político, ele disputou, nos últimos oito anos, quatro eleições, quatro, 2006, 2008, 2010, 2012. O senhor deixa o cargo tranquilo, prefeito? Eu só disputei, muito tranquilo, as ações e a população reconhecendo o nosso trabalho, tanto é que tivemos mais de 200 mil votos. Às vezes, isso é gratificante para que deixe, eu saio tranquilo com a consciência do dever cumprido. Obrigada. Eu trabalhei muito e agradeço aqui a você as oportunidades. Muito obrigada. Boa sorte. Obrigado.